E aí galera Freemers, aqui é o Mario Bigode, trazendo o Super Mario Run E hoje eu quero mostrar as três primeiras fases, a parte gratuita do jogo Jogando no Android, agora capturando de uma maneira de excelência, com 60 FPS, etc E não como eu fiz no iOS, capturando off-screen, né? Eu pensei que ia ficar um pouco melhor, não ficou tão legal Mas vamos lá, pra você que não conhece o jogo, é o seguinte Esse jogo é gratuito pra testar os três primeiros mundos Estão vendo aqui os três primeiros mundos, eu já joguei, fiz um teste aqui de gravação E pra você comprar ele custa 35 reais, aí libera tudo isso aqui Libera a princesa que você consegue ao terminar todas as missões Os outros personagens, o modo corrida fica mais completo, etc Eu vou fazer um vídeo à parte falando se isso vale a pena ou não Porque não tá barato, vocês sabem 35 reais num app não é muito barato Apesar de ser Nintendo, a excelência de gameplay desse jogo é muito bom Mas eu me preocupo muito com o tamanho da experiência também, né? Não só a experiência, mas o tamanho Chega, vamos lá, eu vou mostrar o tutorialzinho pra quem não conhece o jogo, tá? Se você conhece, aguenta aí O seguinte jogo é assim, o Mario corre sozinho O Mario ou outro personagem que você desbloquear, tá? Vamos lá E o objetivo é pegar moedas Ele passa por esses ícones e libera mais moedas Os obstáculos pequenos ele pula sozinho, tá? Não só esses obstáculos, como buracos pequenos Buracos de dois slots E personagens pequenos também Tá vendo aí? Não tô jogando, ele tá fazendo Você não precisa fazer nada pra fazer isso, tá? E ele vai cair no buraco propositalmente E aí ele vai mostrar a bolha A bolha é quando você erra Quando você bate num personagem Num disparo de um personagem Cai no buraco E aí você normalmente tem duas bolhas Mas você pode achar outras bolhas Escondidas na fase Pra você ter mais chances de vida E aí você clica na tela Pra liberar você da bolha Então você pode voltar toda a tela Caso você esquecer alguma moeda especial pra trás Você vai lá, volta E consegue pegar essa moeda Então você não precisa morrer Exatamente, errar Pra acionar a bolha, tá? Por exemplo, se eu perdi o cogumelo Eu acionaria a bolha pra voltar e pegar ele de novo, tá? Um exemplo, um exemplo Então vamos lá, vamos pulando Ó, o jogo é uma delícia de jogar Sabe, né? Perfeito A Nintendo é mestre em jogabilidade Moedas rosas Então esse é um objetivo assim Mais graúdo no jogo Cada fase você pode completar 5 moedas rosas Completando 5 moedas rosas você passa a completar 5 moedas roxas Eu acho E depois 5 moedas pretas Eu acho que é isso Não me lembro Mas tem 3 níveis de dificuldade de moedas pra cada fase Então vamos tentar completar aqui Se eu batesse ali embaixo Eu já conseguiria também Agora ele vai ensinar a gente a pular Usar os inimigos como um trampolim Então vamos lá É só pular enquanto está em cima da cabeça Do inimigo Vamos por cima E aqui o salto na parede, tá? Tranquilo, tranquilo Completamos 5 moedinhas bonitinhas Agora vamos lá Para a primeira fase Deixa eu trocar aqui pro Mario Que eu acho que ele é mais preciso O Toad É um pouquinho mais rápido Mas Acaba dificultando um pouquinho Pra conseguir Ó, consegui 2 cogumelhas Ó Já tem uns skills aqui Pra conseguir Essa roxinha Vamos ver Eu tenho que ir por cima Totalmente por cima Mas vamos ver se eu consigo ainda Não, não consegui Ó, até agora tá indo Tá indo bem Ó, tá ali embaixo É moleque Eita Bloco vazio Bom, aqui Ah, consegui Falta mais uma só Eu tenho 2 bolhas Se eu errar Eu posso usar a bolha Opa, acho que tá aqui Ah, moleque Consegui Isso é legal Que eu vou mostrar pra vocês A parte liberada ali Do hard, né? A parte mais difícil Oh yeah Mario time Oh yeah Mario Olha lá Rapaz Isso aí te dá Tickets Para o modo corrida Vamos ver Vamos ver lá agora Olha lá 2 tickets Ok, vou mostrar pra vocês Ó, moedas Que cor que é essa aqui? É verde, né? Mas chamam de preta Que eu sei que chamam de preta Mas pra mim é verde Tá? Então elas são os locais Mais difíceis ainda Então é legal É legal Esse tipo de coisa Eu curto Então vamos lá Aqui, ó Eu já fiz Mas esqueci de uma Vamos ver se eu consigo Completar Todas na escalada Subterrânea Vamos por cima Que eu tô ligado Que tá aqui A primeira Olha lá Se você assistiu Meus vídeos jogando No Android Você viu como Eu tava com dificuldade Porque o meu iPad 2 Ele roda com dificuldade Esse jogo Não Errei 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 A gente vai usar a bolha Ai, quase Errei de novo Aê Ele roda A partir do 4.2 Eu acredito Mas Pelo que eu vi O objetivo Ele roda melhor Mesmo no Android 6 Android 7 Infelizmente É um jogo Meio pesadinho Sabe Infelizmente É um jogo Meio pesadinho Opa Falta só mais uma A gente tem uma bolha Pra voltar Tá ali, ó Aê, rapaz Conseguimos Todas Aqui Acho que dá Pra pegar Umas moedinhas A mais É Toda coisa Ok Acho que é só Finalizar a fase Agora Sempre Indo nessas setinhas Elas indicam Muita coisa Que você tem que fazer Então é isso aí Segunda fase Completa Caramba Galera Vocês viram Eu só consegui Desbloquear O castelo Eu não precisei Comprar o jogo Legal A gente vai Ir até o final Do mundo 1 Não sabia Que dava pra fazer isso Legal Vamos lá Isso aqui também Eu vou agora Tentar Na moeda Roxa Invasão De Paratroopers Já comecei Errando Que beleza Tá bem Que tem um cogumelo Ali na frente Pra ajudar A gente Olha Tá com baixo Ah Não 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 Acaba em cima Da cabeça Vocês viram Vai Dificultar pra caramba Agora estamos Sem bolhas Sem bolhas É difícil Cara Uh Praticamente É uma moeda Por sessão Né Opa Isso é ótimo Pra tentar Conseguir Ai Tava lá em cima Não dava Aí já Não Nossa Quase eu morri Mas é tranquilo Vocês viram Como dificulta Bastante Os locais Das moedas Né Conseguir As duas primeiras As três O ideal É sempre Estar repetindo Pra conseguir É Tentei Esse sistema Tem Quanto mais inimigos Você Destrói Mais você Ganha moedas Assim que completar Essa barra Cada inimigo Que eu matar Desse tipo Tipo Goomba Eu vou ganhar Mais moedas Ao matar eles Entendeu Então eles vão Progredindo de level E aí Só pra mostrar Vamos lá Pra A missão Aqui do castelo São dez segundos Eu acho Que a gente tem Pra jogar Pouquíssimo tempo Não Eu tava mostrando O tempo Full Que estranho Cara No iOS Não era assim Não A gente não conseguia Jogar O jogo inteiro Ah legal Vamos ver se a gente consegue Então Passar O mundo inteiro Eu já perdi ali Uma bolha Uma Uma coisinha Era pro baixo Meio tentativa Ah não Não A bolha Foi pra cima Vamos lá Por baixo O problema É que não tem Nenhum indicativo Tentativa E erro Mesmo Aposto que vai Estar por cima Haha Não Cogumelo E agora Por cima Ou por baixo Eis a questão Por cima Sorte Sorte pra nós Não Cara Não Não Ah O modo fácil Olha só Tempo ilimitado E bolhas ilimitadas Deixa eu ver aqui Pode ser que seja isso Não Não tá no modo fácil Estranho Vamos lá Vamos tentar Olha 90 segundos Mesmo Cara Não era assim Na versão Do iOS Você não conseguia Jogar essa fase Inteira Na versão do iOS Você jogava Com uns 10 segundos Acho que eles mudaram Isso aí Deve ter mudado No iOS também Cara Que engraçado Velho Muito É Porque assim É bem chato Nem o primeiro mundo A gente consegue completar Na versão grátis E tal Pelo jeito A gente vai conseguir Né Droga Vamos voltar Bastante Eu acho que é Tem que ficar Jogando Os primeiros mundos Talvez conseguir A moeda roxa Pelo menos Uma vez Como eu fiz Não sei Cara Tem bem Estranho Essa parada Vamos ver Se a gente consegue Passar do Bowser Aqui é um pouco De estratégia Sempre vai fazer Alguma coisa Ah Mas é sacanagem Como é que eu vou passar Mas eu passei Na marra Eu tive um problema De gravação Aí Tive que fazer um corte Mas Conseguimos Conseguimos Completar Como sempre Tá aí Completado O primeiro mundo Mais dois tickets Mais dez tickets Por ter Completado O mundo E o martelo Legal Ó Fases de um novo mundo Foram adicionadas As corridas Ele tá falando Ó As fases dos mundos Que foram concluídas Ficarão disponíveis Nas corridas Ok Então Mundo um completo Eu não consigo jogar Aqui Porque eu não fiz A compra Do jogo Mas isso é assunto Para outro vídeo Como eu falei Olha lá Concluí mundo um Ganhei recompensas No My Nintendo Legal Deixa eu ver Corridas aqui Ah Agora a gente consegue Os Toads Azuis E os Toads Verdes Isso é importante Porque A gente consegue Fazer corridas Deixa eu ver Se eu consigo Fazer uma corrida Aqui Só para tirar uma dúvida É Consigo fazer a corrida Então quer dizer Que A versão gratuita Pode desbloquear Alguns personagens Sim Então é isso galera Eu vou fazer um vídeo Falando mais sobre isso As diferenças Entre a versão gratuita E a versão paga E aí Espero que vocês assistam E entendam bem Se você está na dúvida De comprar Então esse aí Foi o primeiro mundo De Super Mario Run Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Do bigode E tchau Tchau